A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, apresados amigos, irmãos, ouvintes da nossa amada emissora da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar para juntos estudarmos o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, aqui na companhia de Paulo Renato. Deus nos abençoe. E Maria de Fátima Miranda. E Jesus nos conduza, né? E Jesus nos conduz. Estamos aqui na primeira parte de O Livro dos Médiuns, no seu capítulo 4, que trata dois sistemas. E nós estamos no item 46, que trata do sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Nós já avançamos e nós vamos hoje dar início às perguntas que Allan Kardec coloca aqui. Mas antes das perguntas, o Paulo Renato queria trazer um trecho bíblico, que não deu tempo no programa anterior, ainda relacionado a esse tema, do sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. E aí, Paulo Renato? É com relação à crença de que toda comunicação, ela seria atribuída ao demônio. Mas é interessante considerar a Bíblia também, o Novo Testamento, lá em Mateus, no capítulo 12, versículos 22 a 27, quando fala assim. Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não espere os demônios, senão pelo poder de Belzebú, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espere a Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Belzebú, por quem os expulso os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Então, Jesus está aqui se referindo àquela prática que, na semana passada, no estudo passado, você até se referiu, que a igreja, inclusive, faz essa expulsão de demônios, dos chamados demônios. Então, os fariseus, os religiosos, na época de Jesus, diziam que quem expulsava Satanás só poderia ser o chefe de Satanás. Então, Jesus dá a eles a possibilidade de refletir e fala assim, eu expulso os demônios por Belzebú e vocês expulsam por quem? Então, isso está em Mateus 12, versículos 22 a 27. Muito bom aí, o texto, anotem, Mateus 12, versículos 26 e 27. É um excelente argumento aí nas palavras do próprio Jesus. Aproveitando que você está com a palavra, Paulo Renato, alguns irmãos questionam, Ah, mas o próprio Jesus falava do demônio. O Jesus admitiu que existem demônios. E aí? É, só que as traduções perderam o seu sentido original. Sócrates também falava de demônio, mas do daimon, aquele gênio que poderia significar gênio do bem ou do mal, as qualidades que nós é que emprestávamos. Então, essa comunicação com o mundo espiritual sempre existiu. Haja vista o próprio Antigo Testamento, as leis do Antigo Testamento, chamado Antigo Testamento, os profetas. Nós vemos o rei Saul pedindo, solicitando que se encontrasse uma pitonisa, de forma que ele pudesse consultar Samuel, já morto, sobre uma questão particular lá de guerra. Então, ele foi informado de que, por ordem dele, todas as pitonisas foram expulsas do seu reino. Mas que tinha em Endor, uma profetisa lá, uma pitonisa. E ele... Segundo consta, uma das encarnações de Maria de Fátima. Isso ele pode. Ela foi a pitonisa de Endor? De Endor. Então, ele pede que ela evoque Samuel, que faça subir Samuel. E ela diz, em dado instante, que estava vendo o homem. E ele pede, então, para descrever aquele homem que ela estava vendo. E ela descreve e ele fala, não, a ele mesmo é Samuel. E ele a joelha em frente à mulher, a pitonisa e faz as perguntas que caberia, né? Que justificou a busca dele. Então, nós vemos que essa comunicação com o mundo espiritual é de todos os tempos e sempre foi muito tranquila no meio mesmo cristão. Nós vemos nas cartas mesmo de Paulo, aquelas comunicações espirituais. Em Coríntios, Paulo até fala sobre a necessidade de regular o culto, né? Dizendo que quando um espírito falasse, que o outro silenciasse para que todos pudessem se entender. Que se o espírito falasse numa língua que ninguém conhecia, uma língua estranha, que se tivesse alguém ali que interpretasse a língua. Se não tivesse ninguém para interpretar a língua, que o médium não deixasse o espírito falar. Porque dizia Paulo, Paulo dizia que o espírito está sujeito ao seu veículo, né? Ao seu médium, e não o médium é o espírito. Então, nós vimos lá, Ágabo, por exemplo, Ágabo, que era um profeta, anunciando grande fome para aquela região que de fato aconteceu. Nós vimos o apóstolo Filipe, né? O seguidor de Jesus, com quatro filhas, que diz o evangelho, eram profetizas. Então, naquela época, essa relação com o mundo espiritual não era uma relação com os demônios de uma forma geral. Eles sabiam que existiam aqueles espíritos que se deveria precaver, se precatar contra eles. Haja vista a própria recomendação de João, quando diz que se deveria ter cuidado, porque nem todos os espíritos eram de Deus, né? Nesse sentido. Então, com os concílios ecumênicos, resolvesse dar uma classificação diferente àqueles espíritos comunicantes. E resolveu-se colocá-lo na tradução aí como um demônio, como um ser criado por Deus, mas que se perpetuou no mal. Quer dizer, a pessoa também que sustenta esse argumento, ela não percebe que está dando em pé de igualdade os mesmos poderes ao chamado demônio que Deus possui. Porque se Deus não pode desfazer as obras do dito diabo, é sinal que eles têm poderes iguais. E a gente sabe que não existe poder maior, não existe poder acima do de Deus, né? Mas são argumentos que a gente usa, às vezes, sem refletir sobre eles. O próprio argumento que nós usamos, às vezes, testemunha contra nós, porque eles não são cristãos. Como dizia Jesus aos fariseus, quando falava dos erros dele, dos pecados, aí certa feita eles perguntaram a Jesus, Senhor, nós também temos pecado? Aí Jesus falou, Vós dizeis que sabeis, por isso permanece em vós o vosso pecado. Quer dizer, mesmo o Evangelho e o Antigo Testamento, dá notas, tem registros dessa comunicação com o mundo espiritual, que era tida com muita facilidade, procurada com muita facilidade por todos, por todos. O próprio Daniel, aquele grande intérprete dos sonhos, aquele grande profeta, ele interpretava os sonhos sob a inspiração dos seus benfeitores, porque ele dizia, e às vezes ele pedia um tempo para pensar, e ficava uma, duas semanas em jejum absoluto, sem comer, sem beber, sem tomar vinho, como ele dizia, aguardando que os Espíritos pudessem dar a ele a inspiração necessária para interpretar os sonhos. Você está aí falando, eu já anotei aqui, a gente vai fazer uma analisão dos fatos brevemente, dos princípios fundamentais da doutrina na Bíblia Sagrada. Quantas coisas aí, o Paulo Renato trouxe, falando das comunicações espirituais, falando da visão sobre o mundo espiritual, então vai ser um tema muito interessante. E Paulo, né? Gente, quanta coisa a gente descobre do que nós dizemos hoje na atualidade de Paulo. E entendemos por que é que na obra de Kardec, para lidar sobre mediunidade, foram justamente os discípulos de Paulo, Timóteo e Erasto. É, justamente. E a gente verifica aqueles grandes dois médios de efeitos físicos, Pedro, João, quando foram no Tabor e que Jesus se transfigurou, para falar com dois mortos. Jesus subiu ao monte com duas pessoas unicamente. E lá apareceu Moisés e Elias, com quem Jesus confabulou. Seriam eles também demônios? Né? Né? E Pedro reconheceu que eram os profetas, porque Jesus assim o afirmava. E Pedro disse que, lá na citação, João disse que o rosto de Jesus brilhava como o sol e suas vestes resplandeciam. e quis até, sugeriu até que se fizesse três tendas. Uma para Jesus, uma para Elias, e outra para Moisés. Mas a gente observa essa linha orientadora dos ensinos de Jesus ao longo de toda a existência humana. Por isso que Jesus falou, eu não vim destruir a lei, vim dar-lhe cumprimento naquilo que era fundamental. É isso aí, Miranda. E lembrando que Jesus, naquele momento, ele tinha que falar uma linguagem que fosse de fácil entendimento para aquele povo. Porque ele tinha pouco conhecimento. Se ele já era acusado de servir aos demônios, se ele falasse sobre esses espíritos ainda maus, como irmãos, como aqueles que nós deveríamos compreender e ajudar, aí mesmo que iria reforçar na cabeça deles a ideia de que ele estava ali a serviço desses próprios demônios. Sim. Ele respeitou a limitação, mas deixou a portinha entreaberta para quem quisesse raciocinar mais fundo. Exatamente. Conforme Paulo Renato citou aí. No próprio livro de Joel, ele fala aqui, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. É muito interessante essa passagem de Joel também. Você que está chegando agora, o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, e justamente estamos fazendo, buscando esse elo com a Bíblia, para explicar esse sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Nós estamos aqui no capítulo 4º dos sistemas, o item 46, que fala aí, Allan Kardec traz esse sistema, que muitos utilizavam à época, e ainda utilizam hoje, para explicar as comunicações espirituais. Então, continuando nesse item 46, no seu terceiro parágrafo, Allan Kardec vai começar uma série de perguntas e respostas, para facilitar o nosso entendimento, sobre esta questão, do sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. A primeira pergunta é, Há ou não espíritos bons e maus? E a resposta, ele vai trazer logo depois, ele vai colocar várias perguntas aqui. A segunda pergunta, Deus é ou não mais poderoso do que os maus espíritos, ou do que os demônios, se assim lhe quiser de chamar? Ele coloca uma terceira, afirmar que só os maus espíritos se comunicam, é dizer que os bons não o podem fazer. Sendo assim, uma de duas, ou isto se dá pela vontade, ou contra a vontade de Deus. Se contra a sua vontade, é que os maus espíritos podem mais do que ele. Se por vontade sua, porque em sua bondade, não permitiria, ele, que os bons fizessem o mesmo, para contrabalançar a influência dos outros? A quarta, perguntas para nos fazer pensar, que provas podeis apresentar da impossibilidade de os bons espíritos se comunicarem? Quinta, quando se vos opõe a sabedoria de certas comunicações, respondeis que o demônio usa de todas as máscaras para melhor seduzir. Sabemos com efeito haver espíritos hipócritas que dão a sua linguagem um verniz de sabedoria. Mas admitis que a ignorância pode falsificar o verdadeiro saber e uma natureza má imitar a verdadeira virtude, sem deixar vestígio que a denuncie a fraude? Sexto questionamento que Allan Kardec nos faz aqui, ainda para trazer a reflexão sobre esta teoria, esse sistema diabólico ou demoníaco. Ele diz, Se só o demônio se comunica, sendo ele o inimigo de Deus e dos homens, por que recomenda que se ore a Deus? Que nos submetamos à vontade de Deus? Que suportemos sem queixas as tribulações da vida? Que não ambicionemos as honras nem as riquezas? Que pratiquemos a caridade e todas as máximas do Cristo? Numa palavra, que façamos tudo o que é preciso para lhe destruir o império dele, o demônio? Se tais conselhos o demônio é quem dá, forçoso será convir em que, por muito manhoso que seja, bastante inábil é ele, fornecendo armas contra si mesmo. Então, olha os questionamentos que Allan Kardec vai trazendo, nos chamando à racionalidade de que essas teses não conseguem lidar com uma base real e racional. Continua aí, Paulo Renato. Oi. Continua aí na... Lê. Na sétima agora. Deixa eu ver aqui na sétima. Pois que os espíritos se comunicam é que Deus o permite em presença das boas e das más comunicações. Não será mais lógico admitir-se que umas Deus as permite para nos experimentar e as outras para nos aconselhar ao bem? Oitava. Que direis de um pai que deixasse o filho à mercê dos exemplos e dos conselhos perniciosos e que o afastasse de si, que o privasse do contato com as pessoas que o pudessem desviar do mal? Ser noisá lícito supor que Deus procede como um bom pai não procederia e que, sendo ele a bondade por excelência, faça menos do que faria um homem? A igreja... Nono. A igreja reconhece como autênticas certas manifestações da Virgem e de outros santos em aparições, visões, comunicações orais, etc. Essa crença não está em contradição com a doutrina da comunicação exclusiva dos demônios? Acreditamos que algumas pessoas hajam professado de boa fé essa teoria, mas também cremos que muitas a adotaram unicamente com o fito de fazer que outras fugissem de ocupar-se com tais coisas, pelo temor das comunicações mais, a cujo recebimento todos estão sujeitos, dizendo que só o diabo se manifesta, quiseram aterrorizar quase como se faz com uma criança, a quem se diz não toques nisto porque queima. A intenção pode ter sido louvável, porém, o objetivo falhou. Porquanto a só proibição basta para excitar a curiosidade e bem poucos são aqueles a quem o medo do diabo tolhe a iniciativa. Todos querem vê-lo quanto mais não seja para saber como é feito e muito espantados ficam por não o acharem tão feio como o imaginam. Pois é, aqui nós vamos refletindo eu fico imaginando assim, Jesus sabe o tipo de ovelha do rebanho dele, o nível de maturidade, os estágios evolutivos. Então, as informações foram passadas para nós quando de alguma forma poderiam ser aproveitadas. É isso? E esses, quando Jesus vem até nós, confundem ele com o próprio demônio e ele convida uma reflexão. Mas ele sabendo de tudo isso e da importância dessas informações chegarem no momento próprio, ele já profetiza a chegada do Consolador. E vem o Consolador sendo coordenado, sendo codificado por alguém que tinha toda essa sensibilidade de raciocínio, essa profundidade lógica para questionar, para confrontar todas essas possíveis ideias. porque na época que Kardec abraça a tarefa de codificar, o iluminismo já tinha fertilizado toda aquela intelectualidade da época. E ele vai analisando com profundidade, argumentando, refutando cada uma dessas ideias que chegavam, nos auxiliando, nos auxiliando, não para que nós tenhamos uma bagagem para mostrar o outro caminho, mas para que a gente mesmo saiba aproveitar com o raciocínio lógico a oportunidade que nós vivemos, porque a gente fica imaginando uma criatura que reencarna com mediunidade e vai desenvolver o seu comportamento, sua busca, sua necessidade de orientação filosófica dentro da igreja, que está fechada para toda essa situação. Deve viver um conflito tremendo. é o que Eduardo falou de alguém que é evangélico e viu a mãe desencarnada e não falou nada para o pastor porque o pastor Ezequiel era o demônio. Lembra do Raul Teixeira quando ele vai falar que a família dele era evangélica? E os companheiros, os amigos evangélicos, quando chegavam diante de Raul, falavam, não, mas o espírito do Raulzinho não é ruim não, quer dizer, entendeu? Essa ideia não presta, mas olha, a do Raul tem lógica. Lembra dessa história? Que tem um momento assim do Raul, que aí é uma parte da família evangélica, mas diante da compreensão dele com a doutrina espírita, vendo que o Raul é uma pessoa de bem, porque não teria nem como chamar o Raul de capeta, não teria, porque a lógica dele, o esforço que ele faz de manter esse sóbrio não seria ele instrumento do capeta, né? Eu fico imaginando essas criaturas que trazem mediunidade ostensiva e estão vivendo dentro da igreja evangélica. Uma hora é o Espírito Santo que está falando, porque ainda tem um detalhe, para o Espírito Santo falar tem que ser um vaso escolhido. o Espírito Santo considerando o Espírito sóbrio, não é? Tem que ser um vaso escolhido. E aquele mesmo médio, vaso escolhido para o Espírito Santo, tem horas que fala outras coisas que não tem nada a ver com essa santidade. Não é um conflito? É. E aí, Paulo? É, isso mesmo. É, nas questões do livro dos Espíritos, questão 115, 121 e 634, não sei se a gente pode dar uma olhada. Né? A gente pode, por exemplo, na 115, Kardec perguntou aos benfeitores espirituais, se dos Espíritos uns terão sido criados bons e outros maus. Quer dizer, existe aquele Espírito criado para o mal, para fazer o mal, o objetivo dele, a finalidade dele era fazer o mal? Os Espíritos responderam, Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e Deus fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhes impõe é que os Espíritos adquirem aquele conhecimento. Ele diz, uns aceitam submissos a essas provas e chegam mais depressa a meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Aí, na 121, ele diz ainda, na 121, ele diz ainda, por que é que alguns Espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Resposta, não tem eles ao livre-arbítrio? Sim, sim. Deus não os criou maus, criou os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. Pode concluir o comentário. na introdução, então, na introdução do livro dos Espíritos, no capítulo 10, só um trechinho. Você tem 10 segundos. 10 segundos, não dá. Semana que vem. O trechinho fica para a semana que vem. Nós vamos continuar ainda o item. Vai ficar todo mundo curioso com esse trechinho, mas semana que vem ele inicia com esse trechinho. Muita paz a todos. Jesus nos guarde. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra. E agora, com vocês, Amaury Santos e Astênia Oliveira para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus irmãos, meus amigos. Mais uma vez, graças a Deus, estamos aqui reunidos para o estudo da Revista Espírita 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Com o auxílio importantíssimo do Cléber. Astênio, nós estávamos falando então sobre o Sr. Ruhm e os fenômenos que ele praticava sem a sua própria intervenção que acontecia naturalmente em qualquer ambiente e que Kardec estudou profundamente verificando que não havia nada de nenhum fenômeno que era fraudulento. E ele era um homem sério e convivia com um grupo de pessoas de alto nível social da época, marqueses e outras pessoas e esses fenômenos ocorriam como estudo também e inclusive que ele conseguia se levitar, sair do chão com o peso do próprio peso do corpo dele e flutuava e depois voltava naturalmente. E aí continuando o teu estudo, o nosso estudo. E é interessante em outro momento ele informa que ele levitava mas ele não tinha nem consciência de que ele tinha levitado, ele achava que ele estava normal no chão ainda e todo mundo estava vendo ele em cima. Isso mesmo. Bom, então o parágrafo que nós estávamos vendo do texto do Kardec a respeito do Sr. Romney no segundo artigo publicado na revista de março de 1858, Kardec dizia sendo um fato conhecido a suspensão de um corpo inerte de uma mesa por exemplo e de peso específico incomparavelmente maior do que o do ar concebe-se que o mesmo se possa dar com o corpo animado com o ser humano. Não nos consta que o Sr. Romney tivesse sobre alguma pessoa tivesse agido sobre alguma pessoa além dele mesmo e ainda assim o fato não se produziu em Paris mas verificou-se diversas vezes tanto em Florença como na França especialmente em Bordeaux na presença das mais respeitáveis testemunhas que poderíamos citar se necessário. Então esse é o ponto que nós vimos na reunião passada. Bom, aí Kardec prossegue no mesmo parágrafo dizendo o seguinte como a mesa ele se elevou até o teto ele próprio se elevou até o teto descendo do mesmo modo o que há de bizarro nesse fenômeno é que não se produz por um ato de sua vontade então ele não não sabe porque ele está querendo subir não levita porque ele está querendo levitar e como você falou também a maioria das vezes ele nem sabe que está ele acha que está no chão exatamente nesse parágrafo que Kardec fala isso ele fala assim o que há de bizarro nesse fenômeno é que não se produz por um ato de sua vontade e ele mesmo nos disse que dele não se apercebe acreditando estar sempre no solo a menos que olhe para baixo então se ele não olhar para baixo para ver que a mesa está lá embaixo ele pensa que ele está no solo apenas as testemunhas o veem elevar-se quanto a ele experimenta nesse momento a sensação produzida pelo sacolejo de um navio sobre as ondas de resto o fato que relatamos não é de forma alguma peculiar ao senhor Holme a história cita vários exemplos autênticos que relataremos posteriormente então isso não acontecia só com o senhor Holme e aí é interessante esse estado que ele sentia como se estivesse no navio sobre as ondas quer dizer o fato de a a força atmosférica não estar agindo sobre ele naquele momento né senão ele não se levantava né então ele sentia como se ele estivesse sobre as ondas né porque na verdade sobre uma onda de ar né não é onda de água mas é onda de ar ele conseguia neutralizar a gravidade a gravidade e aí ele flutuava isso com aquele peso né é vivo do ser humano uhum bom de todas as manifestações produzidas pelo senhor Holme a mais extraordinária sem dúvida é a das aparições razão porque nelas insistiremos mais tendo em vista as graves consequências daí decorrentes e a luz que elas lançam sobre uma multidão de outros fatos o mesmo acontece com os sons produzidos no ar instrumentos de música que tocam sozinhos etc no próximo número examinaremos detalhadamente esses fenômenos então isso aqui foi o número de março de 1858 Kardec disse que na revista de abril de 1858 ele iria tratar mais detalhadamente desses fenômenos como o da música isso aí acontece muito hoje ainda piano tocar sozinho isso barulhos e aí tem que ser investigativo porque para mim pode ser um ratinho que entrou dentro do piano mas é o que nós dois estamos falando o lado intuitivo de Kardec porque tudo era visto tudo era analisado e nada acontecia que não fosse questionado sim e mesmo para os fenômenos modernos ainda que fosse o ratinho que tinha centrado no piano ele não tocaria uma música harmônica apenas faria barulho mas o que se ouve são músicas mesmo sim bom retornando de uma viagem a Holanda onde produziu forte sensação na corte e na alta sociedade o Sr. Romm acaba de partir para a Itália sua saúde gravemente alterada exigia um clima mais ameno interessante como muitas dessas pessoas tem a saúde fragilizada são frágeis eu acho que também você imagina o quanto de energia porque nós somos o que? uma bateria tanto é que a noite a gente recarrega dormindo para poder ter e você imagina uma pessoa que está fora da nossa normalidade ter esse tipo de situação então ele dispende um nível de energia muito grande e obviamente vai abalando a sua imunidade sim bom então aqui Kardec fala então que ele parte para a Itália para cuidar da saúde então confirmamos com prazer o que certos jornais relataram sobre um legado esse aqui é um ponto digno de nota se a gente não estudasse a revista espírita a gente não ia saber da posição do Kardec a respeito desse tema então viu só que coisa interessante confirmamos com prazer o que certos jornais relataram sobre um legado de 6 mil francos de renda que lhe foi feito por uma dama inglesa convertida por ele a doutrina espírita e em reconhecimento da satisfação que ela experimentou então uma dama inglesa que foi extremamente beneficiada pelos dons mediúnicos do do homens e sabendo que ele vivia em dificuldades ela deu fez um legado certamente no testamento não tinha pix naquela época é então certamente no testamento porque pelo menos atualmente o legado é dado em testamento ela fez deixou um legado pra ele de 6 mil francos de renda aí Kardec prossegue dizendo o seguinte sob todos os aspectos merecia o senhor homem esse honroso testemunho por isso que eu digo assim é interessante porque naturalmente nós iríamos dizer assim ah o médium não pode se beneficiar de maneira alguma esse tipo de coisa mas ele não estava cobrando por absolutamente nada ela espontaneamente quis dar ajudar ele a viver porque ele vivia dificuldades então eu posso eu tenho muito dinheiro vou ajudar esse homem a viver viu que ele era uma pessoa séria sim e Kardec achou normal isso então já que nós somos o Kardec é o nosso mestre então a gente tem que conhecer muito bem o posicionamento dele pra gente poder se errar e errar junto com ele é então ele fala sobre todos os aspectos merecia o senhor homem esse honroso testemunho esse ato de parte da doadora é um precedente que terá o aplauso de todos quantos partilham de nossas convicções esperamos ter a doutrina um dia o seu mecenas percebeu e na verdade a doutrina espírita hoje já tem uma enormidade de mecenas porque as obras sociais a doutrina espírita é campeã o movimento espírita é campeão em obras sociais e essas obras sociais só se mantém não por auxílio de um governo mas desses mecenas é só ver o caso da mansão do caminho que é uma coisa que está aí pronta tem escola de primeiro grau segundo grau tem posto de saúde interno maternidade maternidade então quem adentra eu tive o prazer de conhecer ir na mansão do caminho mais de uma vez quando eu trabalhava em salvador e eu visitava na época ainda era não tinha cd era fita cassete e conheci o primo do Divaldo que já desencarnou e quem adentra naquela casa você fica impressionado como é que dentro de uma favela de uma comunidade como é pobre pau da lima que é o lugar que tem cercado por muros altos uma estrutura gigantesca lá dentro onde todos onde todos dessa comunidade são beneficiados com higiene com alimentação e nada é custeado pelo governo isso é custeado pelas fitas pelas gravações que o Divaldo faz sim a instituição que eu trabalho que é a Joana de Angeles de Copacabana ela tem uma escola há mais de 40 anos no município de Japeri atualmente tem 152 alunos do pré-escolar ao sexto ano com previsão de o ano que vem ter sétimo ano no prazo do outro ano ter o oitavo e no outro o nono para poder os alunos fazerem completarem o primeiro o primeiro grau toda na escola então há 40 e tantos anos sem receber um centavo do governo são esses mecenas que estão exatamente estão no anonimato né isso a verdade é essa eu também a casa que eu frequentava logo quando eu era pequeno com a minha avó que chama-se a cabana de Antônio de Aquino ali na Paula Sousa em frente ao colégio militar a mesma coisa e eles tem eles cuidam de crianças claro um número limitado e a criança os pais dessas crianças que vivem em comunidades eles tem que assinar um documento deixando aquelas crianças lá então as crianças são levadas para as escolas tem as refeições dentro da coisa e uma vez por semana no final de semana elas vão para casa então tem higiene tem tudo isso e elas estudam até chegar a fazer 18 anos muitas dessas crianças que já atingiram 18 anos querem ficar dentro do lar na cabana para poder agora ajudar as crianças pequenas que adentram na mesma quantidade além disso eles tem um setor de idosos então eles cuidam de idosos que são colocados que os filhos não querem mais ver eles tem uma certa condição mas são cuidados lá dentro até desencarnarem sim então o Kardec esperamos tenha a doutrina um dia o seu mecenas então está tendo aí ele coloca dois pontos e diz a posteridade inscreverá seu nome entre os benfeitores da humanidade então ele diz que a posteridade é escrever o nome dessa dessa dama inglesa aqui como benfeitora então a posteridade escreverá seu nome entre os benfeitores da humanidade a religião nos ensina a existência da alma e sua imortalidade o espiritismo dá-nos a sua prova viva e palpável não mais pelo raciocínio mas pelos fatos então a doutrina espírita ela deveria ser abraçada por todas as outras religiões ao invés de perseguirem deveriam abraçar porque eles afirmam que a alma existe e a doutrina espírita prova que a alma existe exatamente a doutrina a doutrina como você falou é baseada na razão e tem que ter fatos enquanto nós estudamos isso e fizemos a coisa acontecer as outras religiões pararam só na fé mas uma fé cega onde leva inclusive pessoas a depois até desacreditarem em função daqueles que são chamados de líderes porque a fé é tão grande mas tão cega que quando os pés de barro ruem aquela imagem o indivíduo descobre que estava sendo enganado e aí acha que toda religião todas tem esse tipo de situação mas o espiritismo você vê nós estamos ganhando conta aqui para fazer isso aqui só cultura conhecimento quando você lá no seu centro chama alguém para dar uma palestra no Joana ninguém vai lá e vai receber um benefício financeiro porque foi lá dar palestra pelo contrário ainda gasta ainda ainda gasta gasta gasolina gasta rúbia então esse é o diferencial fantástico que o espiritismo tem em relação a qualquer outra doutrina o Kardec então prossegue dizendo que é o seguinte o materialismo é um dos vícios da sociedade atual porque engendra o egoísmo o que há com efeito fora do eu para quem tudo liga a matéria e a vida é uma pergunta que ele faz o que há com efeito fora do eu para quem tudo liga a matéria e a vida presente intimamente vinculada as ideias religiosas esclarecendo-nos sobre nossa natureza a doutrina espírita mostra-nos a felicidade na prática das virtudes evangélicas lembra ao homem os seus deveres para com Deus a sociedade para os seus deveres para com Deus a sociedade e para consigo mesmo colaborar na sua propagação é desferir um golpe mortal na chaga do ceticismo que nos invade como um mal contagioso honra pois aos que pregam aos que empregam nessa obra os bens com que Deus os favoreceu na terra lindo né muito bonito é entendeu então a gente gastar dos recursos materiais que a gente tem não é para poder alimentar uma corte não existe ninguém que seja mantido pela doutrina espírita exatamente ou mantida pelos espíritas o espírito se ele quiser sobreviver que ele trabalhe vai ter que trabalhar caiu o Divaldo o próprio Chico que poderia estar rico até já falaram isso na época para ele você escreveu 400 livros que estão traduzidos em diversos idiomas você podia ser um homem milionário e ele dizia o que na humildade dele mas eu só escrevi sim isso não é meu não é meu não tem meu nome mas isso é uma visão holística muito além das visões materialistas porque eu também ouvi de vários entre aspas espíritas dizendo que Chico era bobo que podia ter ganho muito dinheiro é a visão materialista então ele fez exatamente o contrário o que não é meu é da humanidade mas aquele negócio o Emmanuel ele diz que a morte é a grande colecionadora das verdades então para saber se era o Chico que estava certo se são os seus críticos que estão certos só a morte para poder mostrar quem estava com a verdade com certeza bom então esse segundo texto do Kardec segundo artigo do Kardec sobre o senhor Rom nós terminamos agora e como nós temos ainda alguns minutos nós vamos iniciar o próximo tema ainda na revista espírita de março de 1858 e aqui Kardec intitula magnetismo e espiritismo então aqui ele começa a fazer uma reflexão a respeito dos pontos de contato entre o magnetismo e o espiritismo os pontos de identificação entre um e o outro se é que existe porque ele mesmo afirma que existiam pessoas na época que diziam que o espiritismo com a chegada do espiritismo o magnetismo morreu sabe morreu mesmo e a gente verifica que hoje ainda nas próprias casas espíritas o magnetismo está muito presente quando a gente dá passe por exemplo isso não é espiritismo isso é magnetismo você falou a palavra você tirou daqui do meu pensamento quando a gente dá passe o que nós estamos fazendo? doando o que? a nossa energia magnetismo recursos magnéticos não tem nada antinatural nada antinatural porque o passe ele pode ou não ser secundado pelos espíritos mas a gente pode aplicar passe só com os recursos próprios da gente como você tem na messiânica o jorei o jorei que também estica a mão sobre a pessoa e é muito interessante que você verifica isso quando você em determinadas situações eu por exemplo que vivenciei uma amiga que já desencarnou ela estava com câncer e eu fui visitá-la já a gente frequentava eu e minha esposa a casa deles e eles também eram nossos e aí nesse dia que eu fui visitar o estado dela já era mais terminal e ela estava com dificuldade de respirar mas ela estava em casa estava o marido e estava a filha e aí eu li uma página do evangelho e disse para ela se ela me permitia que eu desse um passe nela aí ela falou que sim e aí eu me concentrei porque aquilo que você falou é muito importante não adianta eu esticar meu braço e ter a energia se a minha mente está pensando que eu tenho que pagar a conta de luz não você tem que estar naquele momento focado e aí eu dei o passe nela quando acabei eu dei o passe no marido e dei um passe na filha e fui embora né aí ela desencarnou ela desencarnou na madrugada no enterro conversando ela disse assim o marido dela disse assim Maurício quando você me deu o passe eu parecia que tinha tomado o Red Bull porque eu fiquei acordado até ela desencarnar e a filha falando comigo disse assim tio você no seu passe você me anestesiou eu tive tanto sono que eu fui dormir para não assistir né a espiritualidade então você vê como cada um recebe as suas intenções pessoais mais positivas mas você tem que estar focado ali e é magnetismo então aí pena que nosso tempinho está no final vamos começar o tema né vai começar então magnetismo espiritismo quando apareceram os primeiros fenômenos espíritas então os primeiros fenômenos espíritas normalmente são registrados das irmãs Fox então quando apareceram os primeiros fenômenos espíritas algumas pessoas pensaram que essa descoberta se podemos aplicar-lhe esse nome seria descoberta mesmo uma vez que é tão antigo né ia desfechar um golpe fatal no magnetismo e que com ele com o magnetismo ocorreria o mesmo que aconteceu com as demais invenções a mais aperfeiçoada faz esquecer a precedente então as pessoas estavam identificando o espiritismo como sendo uma prática mais completa do que o magnetismo então o magnetismo tenderia a desaparecer né sim tal erro não tardou em dissipar-se e prontamente se reconheceu o parentesco dessas duas ciências então a gente está acompanhando Kardec não é um parentesco entre o magnetismo e o espiritismo havia uma ligação entre elas isso é ambas com efeito baseadas sobre a existência e a manifestação da alma longe de se combaterem podem e devem prestar-se um mútuo apoio completam-se e se explicam uma pela outra seus respectivos adeptos entretanto diferem sobre alguns pontos certos magnetistas não admitem ainda a existência ou pelo menos a manifestação dos espíritos acreditam poder tudo explicar tão só pela ação do fluido magnético opinião que nos limitamos a constatar reservando-nos discuti-la mais tarde nós mesmos partilhávamos no início mas como tantos outros tivemos que nos render a evidência dos fatos então a gente para por aqui e prossegue para o próximo encontro então tá meus irmãos vamos continuar quero vocês ouvindo isso que é muito interessante despedimos-nos eu a Maurício Santos e Astênio Evangelista de Oliveira e o nosso irmão Kleber nos auxiliando sempre muita paz e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora à a à s